Homem-Aranha, Homem-Aranha, Homem-Aranha Não, tu não é Homem-Aranha, Mulher-Aranha Todos contra um inimigo em comum Uaaaaaah Com as duas mãos pegou, hein? Uaaaaaah Todos contra o palhaço Tá, todos pegaram o palhaço E aí, e agora? Se o palhaço, tipo... Nossa, vamos ver quem é que sobrevive? Oh, 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 oh Vamos lá Oi, gente, seja bem-vindo a mais um vídeo de Pee Playground E a gente tem uns Homem-Aranha pra testar Ih, alguém morreu E nessa aí de Homem-Aranha, Universo... Uaaaaaah, peraí Uou, funciona Uuuu, que da hora Ele... Uaaaaaah, WTF Para, 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 para Mano, ele machucou a bundinha? Ele machucou a bundinha? Pera, bugou, bugou WTF Um Homem-Aranha com dois trajes é possível? Não é possível E se... Ai, ai, ai Homem-Aranha, acorda aí Au Quer ver que ele voa ainda? Não Homem-Aranha voadora É real? E se o Homem-Aranha fosse rico? Mano, ele tá pegando muito fogo Calmou, 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 calmou Calmou Eu tô tentando apagar Ali Ai, que bonitinho ele caindo Não, acho que não tá mais vivo Nossa, ele tá caindo muito Vai demorar muito até ele cair Então, meio que Se baseando no Nosso querido trailer Eu tô... Nossa, mas tem muita coisa Termo do Tônus Ele precisa de quê? Ele precisa de doutor estranho Homem-Aranha Homem-Aranha Ai, que massa Ele faz alguma coisa? Ringy Punch? Oh Uéu 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 Que lança-teia? Tá, peraí Ele tem umas... Ele faz umas coisas Ué Uéu Ele devia saber fazer coisas Será que não é aqui? O que tá acontecendo aí? Illuminati Space Classic Vamos botar Illuminati Eu sou Illuminati Uéu Peraí, eu posso trocar Skin dos outros? Nossa, olha quanto Homem-Aranha tem Tá, vamos lá Como tem coisa nova? Peraí Um Marvel Olha Vamos supor que Eu tenho o Homem-Formiga Que ele não vai ficar pequeno Será? Vai ficar pequenininho? Ele devia ficar pequenininho Queria botar ele na bunda do Tônus, velho Tá, aqui é o Homem-Aranha Homem-Aranha Aí a gente pega Uma 12 E vamos ver se daqui Repara o tempo mesmo E... Aí descobriu que não Poxa Mentira pra mim Peraí, agora eu tô curioso pra descobrir os outros que tem Eu sou Homem-Aranha Não, eu sou Homem-Aranha Não, eu sou Homem-Aranha Nós somos os Homens-Aranha Ah, agora eu queria usar a pedrinha aqui Como é que usa? Se eu quebrar, talvez ela Funciona? Deixa eu pegar aqui a arma do Raccoon Não O porrete do Thor? Não O treco do Thanos? Pera, o treco do Thanos não tá com todas as joias Uou Eu não sabia Eu não sabia Eu achei que esse mod já tinha o treco do Thanos Nossa, então a gente precisa do... 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 Do coiso lá É, tu mesmo Seguinte, cara Eu preciso dessa joia que tá na tua cabeça Como eu mato um robô? Passa Ali Consegui Consegui mais uma Eu não sabia dessa, mano Uh... Tá, deixa eu ver Mas quem tem uma pedra do... Do coiso? Ah, não O Quill? O Quill tem Fuck Eu preciso do Thor Então, porque o Thor tem... Thor, me desculpa, viu Tem skin do Thor gordinho Ai, não dá pra tocar Aquele skin do Thor gordinho Morra, Thor Eu preciso... Ih Bom, o Thor não é Eu acho que eu sei de um jeito mais fácil Da gente fazer isso Eu baixei um mapa Que se diz ser um mapa de tortura A gente vai falar com todos Todos que tiverem aqui Eu vou pôr É, eu quero que alguém Drope O que Eu preciso Porque é assim Até não dropar Eu não vou parar De tentar Acabar com a vida De todos Cadê as joias do infinito? Eu quero muito as joias do infinito Viu? Quero as joias do infinito Pra hoje É isso mesmo Que vocês estão pensando Nem sei qual foi o tipo que eu exponei Eu quero as minhas joias do infinito Quero as minhas joias do infinito Aí Dropou alguma Tá dropando joias Tá dropando frame também Vamos lá Cabe Sempre cabe mais um Aí Já descobri mais um Meu Deus do céu Holy shit Me arrependi Me arrependi muito Tá Peraí Peraí Calmou 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 Por favor Jogo Calmou Tá Vamos ver aqui Que eu já liberei Ok Wilson Stone Ué Eu acho que já liberei todas Não é mesmo? Vamos ver Ué Tá faltando Eu não posso crer Que ainda temos Que torturar mais Acho que eu sei como Triturar de um jeito Mais fácil Né Seguinte Alguém de vocês Deve saber De algo E vocês vão cair Muito Tipo de uma altura Muito alta Que talvez Vocês não sobrevivam Então assim Talvez Assim Talvez Só Ser legal você contar Onde tá A última pedra Eles não querem contar Aparentemente né Vocês viram como é que é herói Herói é tudo É tudo Egocêntrico Eu não vou entregar A minha pedrinha Destino para o BitGamer É o que vai acontecer Tá todo mundo agora caindo Desesperado E alguém sabe voar daqui Provavelmente Ó Desse aqui tem capa E não voa Burro Pera Ninguém deles tinha Ei Pera aí Ninguém de vocês tinha Pera Calma 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 Ninguém de vocês mesmo Tinha coisa né Então O que que tá faltando Pra joia do Thanos A Orbe Contei uma Um treco Poderoso O que que eu faço Pra abrir a Orbe Poxa Eu queria muito Fazer coisa Cadê a arma do Quill O retrotórico Opa Quepeu 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 Não Não é o suficiente A arma do Quill Eu tenho Agora Todas as joias De maneira Legal Eu fiz isso Eu não Olhei aqui Não Eu não Não sei Do que vocês estão falando Como assim Vossa senhoria Não está pronta E todas E aí Não era pra ter Vamos supor Eu vou botar Pera Isso aqui tem que estar Na mão do Thanos Ele tem esse Thanos Que é meio ruim E burro E ele tem esse Thanos aqui Palminhas Aí eu posso vir aqui Aí ele desamaiou E aí é que Consome coisa Ai que legal Eu posso Mudar Aqui Aí Que da hora Ai gostei Demais Pena que o Thanos Morreu Ai ai Thanos Vocês não viram O tamanho dessa pistola Olha direito Seu bostinha Uou Ele virou Gigantão na hora Pô 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 Pedaçou Coitado Enfim O que que eu queria fazer Desde o início Ah tá Eu ia brincar com o Homem-Aranha Gente Vocês viram como Como as coisas Troca Ó Vocês querem ver como Às vezes o Homem-Aranha É ruim Ó Ele vai atirar Ele vai atirar Uma hora ele atira Nossa Deu de cara Ui Perdeu o braço Até que não Desculpa Homem-Aranha Tudo bem A gente abre uma alternativa Aqui Não 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 Eu tô tentando Juro Eu tô O chão tá chegando Idiota Oh shit Ele continua sendo idiotinha Oh Que Gente eu não sei o que tá acontecendo Limpa 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 tudo Eu não sei o que tá acontecendo Vai fechar o jogo Nossa Ai ai Eu acho que já fiz tanta coisa Eu tô tão impressionado Que eu fiz Eu fiz a manopla do infinito Simplesmente isso Eu acho que agora Tipo Que nem a arma De atirar Seringa Nem é mais tão legal Ela tá tirando Seringa Tipo O que ela tá tirando Eu não sei Vamos botar um ser humano Aqui Não Porque Ai tem que ser ser humano Ai Vai dar banho nele Ai Que seringa do que Eu tô tirando banho do que Mano Eu consigo fazer Ai É que agora Eu tô muito nas joinhas Eu quero Sabe Só nas joinhas Agora Eu consigo Wilson Stone Pera aí Eu vi uma coisa aí E Tô com medo Do que pode ser Deixa eu equipar ele Em alguém Ai Preciso ser do Ai Vem Vem aqui Tony Stark Vem Vem Ai Tony Stark Tem que ser tu Ou não Tem que ser o Thanos Embora Seu inútil Meu Deus Holy shit Que apelação Ah nem é tão forte assim Preciso lhe apontar Pra própria cabeça Ele consegue se acertar Quebra o braço aí Pra ver se essa acerta Ou idiota É Ele tá vivo Tá A cabeça não tá funcionando Mas o corpo tá Ah Acho que nada mais Tá funcionando Bom gente Espero que você gostasse desse vídeo Era pra ser do Homem-Aranha Mas acabou sendo do Ah sei lá cara Eu tô feliz que eu descobri isso Espero que você tenha gostado Beijinho na bunda E até amanhã Piu